E aí, clã Chaldão aqui. Hoje a gente está vindo com Blasphemous 2. A gente está fazendo o gameplay completo desse Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas. Hoje a gente pretende enfrentar a Urospina e obter o Florete. Duplo Florete. Vamos lá? Muito bem, a gente está aqui na cidade do Santo Nome. E agora a gente pretende ir rumo aonde fica a Urospina. Eu não lembro o nome da área. Não tem problema. Eu não sei se a gente obteve alguma coisa útil. Não. Vou levar para a moça ali. Faz os upgrades. Nossa, só para constar, tem uma moça que faz os upgrades não só dos frascos, como também do nosso HP. A gente achava que era só o frasco. Ficou procurando, procurando. E tal das contas era ela. Bom, é para cá. Então, possivelmente, deve ser essa a passagem. Trades e ruínas. A gente está usando o porrete. A gente já obteve a espada no vídeo anterior. É extremamente útil ir rebocando todos os inimigos na pancada. Porque a gente precisa pedir dinheiros. Com dinheiros, a gente faz compras nos shoppings. Opa! Fica distraído para ver o que acontece. A música já está com medo solta. Exatamente aqui onde a gente não tinha entrado. Só para mostrar aí, a gente obteve a espada aí no último. Tomamos. Infelizmente, a gente não alcança ali. Inicialmente, a gente não está explorando muito. Por uma razão simples. Vamos refazer todas essas áreas, viu? Quando a gente tiver os upgrades necessários. Então, tudo que a gente encontrar fácil, pega. Parece complicar um pouquinho. Deixa para outro dia. Aqui, só é possível passar ou se você tiver o porrete ou se você tiver a espada. Antes disso, não é possível chegar na Urospida. Opa! Está em uma situação difícil ali, né? Opa! Dá para derrubar as grades na cabeça dos inimigos. Olha só que bonito! Aqui dá um dano. Está usando o recurso da nossa arma. Consegue incendiar o incenso? Aqui está fechado. Mas é aqui, está vendo? Já tem as linhas. Ela é uma mulher das cordas. As cordas das linhas, né? Vamos falar. Uma costureira. Estar atento aí aos redores. Esse menininho não parece nada não, mas eles são bravos. Olha! Palácio das bordaduras. É bem aqui mesmo que a gente tem que ir. Vamos dar uma olhadinha. Então, teleporte. Mas ali, aquela porta está fechada. Tem várias múmias, né? Dá uma olhada. Está bem ali, né? Parece fácil, mas não é não. A arma que a gente vai obter, ela faz com que a gente navegue entre os espelhos. Então, com as três armas é possível explorar bem, mas, ao mesmo tempo, já falta coisa. Para lidar com esses carinhas, como antigamente. Não tem coisa melhor do que a espada para defender os seus ataques. Ficar pulando em volta deles é meio perigoso. E esse é o mais fácil, né? No Blasenus, a última versão dele. Era até rio. Olha só que legal. O que a gente tem já marca ali, né? Maravilha. Uma sala com um negócio desse. Só pode ser uma sala de amigos, não é mesmo? Um rapazinho gordinho. Acho que está na hora de fazer aquela carga, né? Antes do desacerto. Vai virar. E a gente obteve o Alquimista. Uma dessas estátuas que a gente coloca nas costas. Bom, como eu disse, algo fácil de pegar dentro do nosso alcance. Dentro das nossas possibilidades. Está na hora de consumir mais um frasco. Olha só que beleza. Como é que eu não desconfiei dele? A gente não tem o necessário para vir para cá. Toda a área do Palácio das Bordaduras... Olha só. Achamos. Ela tem um nome espanhol. Bem da hora. Uma arma obtida. Sarmiento e centeia. São duas. Duas espanhol. O que você precisa saber do sabiento e centeia é que ele tem uma estocada. Mas o dano dele é tão baixo. Tão baixo. Eu não animo a usar, não. Até usando os upgrades daí dá uma melhorada, mas... Até ter capacidade de fazer tantos upgrades se eu não me engano. Ah, a gente podia ter equipado. A gente estava lá na cidade. Aí, ó. Beleza. Continuar. Vejo que quando não salvo os inimigos não voltam. Vamos evitar aí o altar. Ó. Legal. Oh-oh. Uma coisa que eu gostei muito nessa arma que a gente está usando é que ela arrebenta os projéteis. Já deve ter mais alguma coisa pra ver. Não. Sei não. Beijo fervoroso. Beijo fervoroso. Um tecido com um beijo. Vocês lembram disso aqui? Quem acompanhou o último vídeo sabe que isso aqui é um corta-caminha e tem um teleporte aqui se eu não me engano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá pra cidade. Vou falar com o esculpor. Aumentar a capacidade do nosso negócio das costas. Vamos equipar alguma coisa. Coisa, né? Não tem quase nada. Aumenta o dano do miasma. Espera um pouquinho. Aumenta a chance de acerto cripto. Explora orações. Como a gente usou duas estátuas iguais tem um e essa ressonância, né? Não tem mais nada aqui. Vamos voltar lá pra onde a gente estava. Pronto. A gente se perdeu e acabamos voltando aqui pro primeiro altar. o que a gente precisava fazer é usar o sarmiento e abrir isso aqui. Derrotar esse menino. Esse aqui também. Segurança. Está dando o dibre na gente. Maravilha. Muito bem. Agora é a parte de cima, né? Agora que a gente pegou Falhou, hein? Pegou pegou essa arminha. Agora a vida ficava fácil. Isso aqui. Ah, abrimos a porta. Lembra? A porta estava fechada aqui. Então corta caminho. Sempre bom abrir os corta caminhos, não é mesmo? Pra não sofrer demais. Andando com segurança. o alcance é maior que o dedo. Uh! Ai, ai, ai! Tomando, tomando. Não tomando, não tomando. Tranquilo. Beleza, a gente está na parte de cima daquela sala anterior. e esses passarinhos mumificados. Bem legal ver o visual deles. Pássaro-múmia. Aqui é um facilitador. Entra atento. Eu gosto muito dessa arma. Vocês fizeram pensando no nosso tipo de... nosso estilo de jogo. Nossa, não está com uma cara boa. que é uma cara boa. Ah, o suco. Nossa, nossa, nossa. Vai ser muito improvável Vou passar disso aqui Vai dar virada Uh, passamos, que maravilha Tá, velho Ó Tem um barulho aí Um cochicho esquisito Toda vez que isso aparecia É importante dar uma olhada A gente acha um secreto Ó Tem essas donas Fazendo um cochicho esquisito Tem que salvar elas Com isso a gente consegue upgrades No altar Ah, velho Não dá conta Não dá conta Não custa nada Não deu certo Talvez um outro momento Com uma outra coisa Seja possível Ah, era isso que eu queria Tudo bem Agora a gente consegue E ali com segurança Dá uma olhada Vai fazer uma sala perfeita Acho bastante Aprendi que o ataque O ataque dele se dá Quando ele vira Se você pular nas costas dele Ele dá aquela virada Não alcança a gente Aqui Não custa Partela Maravilha Primeiro negócio Feito Derrubar aquele casulo Ali Voltando A gente nem precisa salvar Eu acho É melhor É melhor Não Tem inimigos Volto Mas Tomamos Tem uma estátua Maravilhosa Ainda não pegou Com ela É possível Fazer o que? Quando você faz Uma finalização Recupera a vida Aqui dois velhos comendo E o velho Já foi Você pode morrer Talvez até apodrecer Antes meus olhos Mas isso não ajudará Posso esperar O quanto for Até muito depois De os velhos insaciáveis Se fartarem De seu banquete Repulsivo Acabarei descobrindo O segredo Que tu escondes De mim Desde a aparição Da primeira teia Sob as Ameias Dessa casa Ou desde que A primeira ruga Maculou Tua testa Já pálida E eu sou Mas por ora Comporte-se Não vê que temos Mais um comensal A mesa? Sendo Sendo Seja bem-vindo A nossa humilde mesa Meu nome é Cástula Pois assim Desejaram meus pais E é raríssimo Ouvir passos Ecoando por esses Salões solitários Hoje em dia Acredito Seus não passarão Desapercebidos Que buscas aqui? Seria o mesmo destino Que já traiu Tantos desafortunados Que acabaram Possuídos pelo mesmo Ouro Que cobiçavam? Sim, esse povoado É repleto de mistérios Segredos e maldições Se eu pudesse Descobrir o paradeiro Do manuscrito Do meu irmão Trifon Que saio Tivesse um ministério A menos Para solucionar Iludido és Achaste mesmo Que conseguiria Ocultá-lo de mim Por mais tempo Então desço o fim Do a este meu Este irmão Meu Cada morto De ficar o visitante Não acredite Nas inverdades Que ele profere Olha A gente tem O pergaminho Do ancião Para entregar para ela Eu nem lembro De RPG O que? Isso quer dizer? Está vazio Não te escuto Onde você foi Trifon Não me deixe Fique Ainda que com intrigues E reservas Memória de Trifon Beleza A gente possivelmente Encontrou No vídeo anterior A memória De novo Necessário Agora Quando você volta Ele inverte A velha que morreu O Trifon Está vivo As órbitas vazias Do seu crânio Já não devolvem Meu olhar Que memórias Que sonhos De outrora Nos privaram De você E fica alternando Uma hora Você entra O perg Está morto Uma hora Você entra A velha Está morta Sinistro Sinistro Aqui em cima Tem um trem Eu acho que a gente consegue Não, a gente Não só consegue Como deve Senão não consegue avançar Obrigatório Espera um pouco Espera um pouco Estou achando que é possível Não, volte Está fazendo parkour Aí Não é nada Demais Esse Temos aqui A tormenta Beleza Que estupidez Depois a gente Volta lá No velho Para equipar Ali era o que Precisava ser feito Vou fazer de novo É só passar pelo fio Uma vez rompido Não volta mais Eu cacei um problema Com a minha vida Com a minha vida Maravilha Ai, ai, ai Vamos de tradicional Eita Cálice ornamentado Este cálice É o que aumenta A nossa vida Esse é um bom indício A gente está do lado Espera um pouquinho Espera lá Espera lá Um pouquinho O lado esquerdo Primeiro Olha Que maravilha Quase passou Desapercebido Isso aí Pedal da bordadeira Calejada Isso é um Ponto de rosário O que isso faz? Reduz um pouco O dano de armadilhas Aumenta um pouco A resistência elétrica Dano físico A gente está usando O que segura o dano físico Está um pouco Na sua substância Se acertar direitinho Se acertar direitinho Segura o dano Está com uma cara boa Já vamos alternar Para aqui Que bom Está bem que a cara Está distraída Não é mesmo? Nossa Nossa Parece que é o nosso fim Não dá para pular o dano dele Está bem que dá para atravessar Escorregando Feito Olha que beleza Aí você pensa Vamos direto para lá Claro que não É maluco Tem que salvar Antes Estão doido É chefe Está desviando Está desviando De tudo Ficou triste Não esperava Tomar dano Agora não Só tomando dano Foi de tudo Será que é mais prudente? Provavelmente Provavelmente Mais prudente Descer aqui Pegar o save Mais próximo Grandes coisas Atravessar Dois carinhas Só Vamos lá Deixa eu falar Deixa eu falar Um negócio Essa chefe Ela é complicada É bem rápida A gente vai tomar Vários desacertos Boas vindas A este palácio Como tem sido Quietos e mundanos Estes aposentos luxuosos Salões outrora Frequentados Pelos mais ilustres Dos visitantes O destino de todos Foi ficar aqui Como catinos Presos Petrificados Como estátuas de ouro Prisioneiros Das riquezas Que cobiçavam Dança agora Com meu aço Penetente Bordaremos Tua carne Em sacro tormento Criando uma tapeçaria De sangue e ouro Credo Beleza De volta A gente tomou Um leve desacerto Vamos Dar aqui Nosso negócio Como Uma cura Evitar Tudo custo A lateral A gente arremessa Mesmo Pode estar Super bem Não Não tem importância Não tem importância É a segunda fase dela, o tambor é da hora, ele fica mais no cantinho, mais no meio assim É claro que deve ser 2x1 Tomar um suco Ficando mais difícil acertar ela Só mais um hein Aí Quantos inimigos são derrotados é demais Vê quem é eterna Tivemos uma marca de martírio que não é grande coisa, isso ai sempre tem, derrotando até inimigos comuns Agora vamos ver qual é que é dessa moça Sonhos de incenso Uma velha segurando, uma dona toda arrebentada Testemunhe esta vigília antes que eu embarque na minha derradeira jornada Eu, Orospina, sou fila dos tecelões e dos mantos de ouro e da fina prata do escarlate e do branco Sou a mais velha da irmandade dos bordadores, segredo antigo do fio e da agulha Aonde eu vou, nada senti-la em ouro Meu gracioso aço jamais há de adornar o ar com elegante caligrafia prateada Penetente, você que vem testemunhar o milagre, contemple Vou contar um pouco da história Mas o pedido do casal foi tão humilde e sincero que o milagre cujas razões tão elevadas escapam ao nosso entendimento Finalmente decidiu agir Despertando de um longo repouso e movido pela doce melodia das súplicas tão nobres Ele abençoou o casal de devotos cuja fé jamais fraquejava E lhes concedeu o filho pelo qual tanto ansiavam A carícia calorosa e dourada do crepúsculo me convida a fechar meus olhos Que o milagre escancarem seus escuros portões para que eu possa desbravar onde jaz o sonho terrível de qual jamais se desperta A conversa desses caras é muito brava Olha o trem afundando Eu acho que é isso mesmo Acho que as três estátuas devem ser o pai, mãe e filho Essa história que está sendo contada Está aí anunciada Da hora o nome da anunciada É, olha lá Vamos lá Penetente, você descobriu o segundo dos pesares e com ele a outra parte do testemunho A figura da mãe veio abaixo repleta de misericórdia Em breve A parte alta da cidade separada do resto Por resígnio do milagre Há de se juntar ao resto Encontre o último guardião Último guardião Vai ficar no próximo vídeo Claro Tocentas lágrimas Pare de quebra, não Vamos lá Essa aqui é a porta do teleporte que a gente viu há pouco É isso Palácio das bordaduras Chef e espada nova A gente tem as três armas Com elas Dá para abrir muita coisa Mas não vale a pena ainda explorar Precisa de mais um recurso Para ser eficiente Então fica assim pessoal Gostou do vídeo? Deixe seu like Se inscreva no canal Dá aula de nossos vídeos A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações Plasphemous 2 é um metroidvania indie Incrivelmente lançado na data prometida Deixa um comentário aí para a gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade